Oi meus amores, tudo bem com vocês? Olha só o que chegou, a minha caixa da campanha 17 de 2020 da Avon. Então vamos ver o que eu adquiri, é só produtos à pronta entrega, tá? Então vem comigo! Como vocês viram aí no início do vídeo, a Avon agora colocou a etiquetinha, mostrando que os produtos foram conferidos. Vamos então conferir. Eu não ia fazer pedido aí nessa campanha, mas como estava uma promoção incrível, que vocês vão ver. E se vocês ainda estão aí na campanha 17, vocês vão poder estar adquirindo, né? Estar aproveitando ainda. Aqui vem as revistas, aqui o kit de revistas, tá? Vem aqui vários kits de revistas, porque como eu sou Eva, né? Executivo de vendas, aí vem bastante revistas aí. E olha só, o que eu adquiri foi esses hidratantes que estão sendo relançados pela Avon. Esses hidratantes estão em um excelente preço, que vocês podem estar verificando aí no guia, tá? Da campanha 17. Você pode estar adquirindo uma unidade de cada, se eu não me engano, é menos aí de R$10, tá? E eu não lembro ao certo, mas vocês podem estar verificando aí no guia, que tem aqui no canal, tá? Todo o guia da campanha 17. Então eu adquiri 5 unidades, que era 1 de cada. Você só pode adquirir nesse preço 1 de cada. Esse veio aberto. Olha só, veio derramando. Espero que não tenha... Aqui outro, de outra fragrância. Aí é o quarto. E o quinto. Ficaram lindas essas embalagens, eu amei. Ficou bem moderna. Aí aqui vem umas amostras. E tava tendo esse kit do protetores solares. Aí eu adquiri esse kit, que vem, se eu não me engano, 8 unidades. Olha só, veio esse do fator 30. 1 2 3 fator 30 Aí veio 2 fator 50 2 em 1 rosto e corpo. Olha só. Que vale como um pedido mínimo. Aqui esse fator 60 2 em 1 também, rosto e corpo. Aí teve o facial fator 30. Tá bem bacana aí os preços. Aqui fator 30 também. Facial. E 2 do fator 50. Tá? Olha só. Que é os faciais. Esse aqui foi brinde. Uma caneta da Aliança Avon. Esse também foi brinde. Aí do PIV. Uma Supreme, uma máscara. E aqui o guia de negócio que a gente já tem aqui no canal. Tá? E mais revistas da Campanha 19 que também já tem aqui no canal. Toda detalhada aí pra vocês. Assim como a Moda e Casa. Aqui veio 2 planfletos aqui do Meu Mundo Avon. Minhas Maravilhas Avon. Tá? E é isso, pessoal. Então, essa é a minha abertura de caixa da Campanha 17. Eu não atingi o meu objetivo do Meu Mundo Avon porque eu só fiz mesmo só a pronta entrega e eu adquiri esses produtos que estavam com excelente preço pra ter um aí uma ótima lucratividade. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar seu like, comentário e se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.